Fico muito feliz pelo momento que eu tenho vivido ali na Premier League. Meu primeiro ano, o time do West Ham é um time em que chegaram vários jogadores, então a gente está ainda nos entrosando, mas tem uns jogos que a gente demonstra a qualidade que a gente tem. E graças a Deus estou feliz de estar fazendo uma boa temporada e ter o meu trabalho reconhecido. E é diferente, é diferente. Lógico que eu tenho que continuar trabalhando, mas eu tenho o primeiro que tentar assimilar o mais rápido possível, como joga aqui, como o professor quer que jogue, então são coisas um pouco diferentes, mas tenho que estar pronto para poder dar o meu melhor.